Ei, Nariz de Melancia, tá na hora de ir passando o seu dinheiro do lanche ou eu puxo sua cueca até a sua orelha. Desculpe, Sperg, não tem dinheiro pra você hoje. Ah, é? É, eu usei pra comprar essa super coleção de bolas de papel daquele menino da quinta B. Sua cara é que vai parecer uma bola de papel depois disso. A vida não é desenho animado. Bullying é inadmissível. Bullying é quando alguém machuca ou humilha constantemente uma outra pessoa. Xingar, espalhar rumores, agredir ou excluir intencionalmente alguém também são formas de bullying. Todo mundo sofre com o bullying. O agressor e os outros envolvidos. Chega de bullying. Não fique calado. Você pode saber mais sobre como acabar com o bullying acessando chegadebullying.com.br Uma iniciativa do Movimento Cartoon.